O futuro primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, anuncia um amplo programa de reformas para retomar o crescimento econômico e combater o desemprego. A eleição de um governo de centro-direita em Portugal confirma a tendência que vem se registrando na maior parte do continente. A privatização até mesmo das empresas de comunicação ainda em poder do governo e a redução de impostos para estimular a contratação de mão de obra são as principais medidas a serem adotadas pelo futuro primeiro-ministro, Passos Coelho. Ele também promete investimentos em setores como educação, saúde e serviços sociais. Com esta eleição, Portugal se soma aos demais países da Europa hoje dirigidos por governos de direita ou centro-direita, que são Alemanha, Inglaterra, Itália, França, Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. Na Espanha, a direita venceu as recentes eleições regionais e tem chances de retomar o poder no próximo ano. Na maioria desses países, a crise econômica, a recessão e o desemprego estão entre os fatores que provocam a mudança no quadro político.